Não era nem só sobre nós, se fosse só matar nós, mas ele falou que ia matar a nossa família toda E nós fomos matando ele primeiro E dois homens foram presos suspeitos de assassinar um outro homem em Marabá, no sudeste paraense Esse crime aconteceu durante o final de semana, acompanhe Um homem identificado como Luiz Fernando Alfaia Coelho foi assassinado a tiros neste domingo no bairro da Paz, no núcleo Cidade Nova Através de informações da sociedade, a Polícia Militar 34º Batalhão agiu rápido e fez a prisão em flagrante dos homicidas que confessaram o crime Alegando que foram ameaçados pela vítima Ameaça, ele ficava ameaçando nós Por causa de uma briga que rolou lá no Vavazão, ele ficava ameaçando nós Ele falou que não era nem sobre nós, se fosse só matar nós, mas ele falou que ia matar a nossa família toda A população exerceu sua responsabilidade constitucional ao identificar os suspeitos correndo Ligaram para a polícia, ajudaram com essa informação que foi fundamental, essa participação da comunidade lá do bairro da Paz Que fez com que o oficial de dia de serviço, a autoridade do 4BPM, acionasse todas as viaturas empregadas no policiamento E todas as viaturas passaram a fazer parte dessa busca, né? De localizar os dois indivíduos que haviam praticado aquele homicídio naquele momento De acordo com a polícia, a vítima respondia pelo crime de roubo pela justiça de Tucuruí A polícia não descarta a possibilidade de um possível acerto de contas Foi feita uma pesquisa e a vítima também já tinha um registro de responder pelo processo de roubo No município de Tucuruí O que a gente acredita é que, pelo contexto, existia uma rixa, como os autores do crime falaram, entre eles De ameaça, né? Mas o contexto aparenta ser no contexto da disputa por mercado de venda entorpecente A dupla, identificada como Pedro Henrique Gonçalves dos Reis e Jorge Osório dos Santos Foi apresentada na 21ª Seccional de Polícia Civil na Folha 30, no Cleo Nova Marabá No IML, passou por exame de corpo de delito e agora aguarda audiência de custódia no CTM, Centro de Triagem Masculino de Marabá Os fatos que acontecem em Belém, no Pará, na hora que acontecem Entradas ao vivo, direto das ruas e matérias especiais sobre o que é relevante no dia RBA Urgente, com Natália Cauaj, de segunda a sexta, às 17h30 Ou pelo site rbatv.dol.com.br Barra ao vivo Acompanhe também pelos canais oficiais da RBA TV, no YouTube e no Facebook Nos siga, ative as notificações e aproveite nossa programação onde quer que esteja, a qualquer hora do dia Oferecimento Formosa, o melhor preço pra valer Good Packs, o conforto e a paz de ter com quem contar